Mas ó, agora você continua com a gente, sabe por quê? Porque tá chegando aí o... Balanço geral, olha ó, ele balança de lá, a gente sacode de cá. Fala Erlan Bastos, boa tarde, excelente programa pra você. Boa tarde, Jepilho, boa tarde, eu mando zero defeito, gente, essa mulher é perfeita. Então, ó, ela fica dizendo que eu fico falando pra todas as mulheres que elas deram defeito. Ele fala isso pra todo mundo, gente. Pra todo mundo ele fala isso, viu? Não caiam nessa cantada de Erlan Bastos. Quem foi que me expôs foi Issa Cidade, dizendo que eu falo pra todo mundo. Beijos, obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho, você continua comigo e se liga nos destaques do Balanço Geral de hoje. Mulher que é militar não aceita o fim do relacionamento e passa a perseguir o ex. Ele já tentou até medida protetiva, mas sem sucesso. Homem que atropelou uma mulher em acidente de trânsito se apresentou na delegacia. Porém, foi liberado. Sambista é preso injustamente após a esposa achar um celular na rua. Duas crianças salvaram o homem de um incêndio. Os meninos brincavam na varanda quando perceberam a fumaça. Hoje é 30 de setembro de 2020, quarta-feira. Já está no ar mais uma edição ao vivo do Balanço Geral. Começou! Muito boa tarde pra você que acompanha a gente agora na tela da TV Cidade. Esse é o momento que você tira a foto da televisão, espalha nos grupos do WhatsApp, avisa pro vizinho e pra vizinho que o seu Balanço Geral já está no ar com o nosso porrozinho de todas as tardes. Aumenta, Bahia! Bom de tudo, bom de tudo, bom de tudo, legal da hora do... Eu e vocês juntinhos até 3 e 10 da tarde com muita informação, viu? E ó, 3 e 10, vamos balançar junto? Balança a TV Cidade! E ó, a gente começa hoje falando com uma informação extremamente revoltante. Um homem que atropelou e matou uma mulher que atravessava a rua, na faixa de pedestre. A gente mostrou durante a semana aqui no Balanço Geral. Ele foi apresentado à polícia e foi liberado. O marido da vítima conta o drama que a família vive. Olha só, balança!